o salve eu tô falando aqui mais uma vez bem-vindos a mundo mangás hoje eu vim trazer para vocês um boxe que eu chegou algumas encomendas aqui de pré-venda para mim e eu quero mostrar para vocês o que que veio tá mas antes de começar eu peço para você se inscrever no canal compartilhar o vídeo e seguir a gente nas redes sociais os links estão na descrição também virem sejam membro seja meio do canal 499 você vai ter várias vantagens como soltei o todo final de mês grupo exclusivo no atrizado vai ter vídeo antecipados 499 clicando no seja mesmo aqui embaixo ou vira do bem do pico também tem o pico do canal que está na descrição e também tem um link de associado da Amazon que eu fiz aqui para o canal para ajudar o canal também para poder comprar o material vou comprar o microfone aqui para fazer voltar a fazer lá no YouTube então o link para você comprar na semana do consumidor tá aqui embaixo deixa eu mandar bem legal para comprar a promoção na Amazon clica lá tudo qualquer coisa que você vai comprar por esse link você não vai pagar nenhum real mais vai estar ajudando o canal uma porcentagem tá bom seja o que você quiser só clicar no link fazer suas compras por ler tá bom dito tudo vamos lá que vocês viram ver duas caixas para mim que eu já joguei para já joguei já joguei porque tem que ser desse jeito joguei fora mas eu vou abrir ela para vocês vou mostrar o que tem dentro então vamos lá que eu vou aqui para mesa mostrar para vocês então pessoal vamos abrir os dois pacote a gente chegou tava do primeiro esse daqui são as pré-vendas que eu fiz na semana do consumidor né vou fazer um corte aqui eu acho que eu vou fazer um corte vou fazer um corte bem leve não é melhor não porque se não vou cortar o mangá né vou fazer um corte aqui do lado eu vou tentar puxar aqui aí ó o primeiro mangá que veio foi um Jujutsu Kaisen volume 21 finalmente pessoal olha a por ele fez um bom trabalho com Jujutsu Kaisen porque ela lançou o 20 já lançou 21 então tá praticamente em dia com colar com o Japão né Jujutsu Kaisen a autora falou que vai acabar esse ano né até o final do ano ela disse que vai acabar vamos ver tá e esse arco que está agora agora é simplesmente espetacular gente tá tá muito bom se Jujutsu Kaisen eu gosto bastante dele tem tudo desde aqui tem todos os volumes volume zero sem o data book ó essa capa tá bonita né a capa é a lombada eu vou desligar aqui a luz não é como vai ficar pronto porque assim dá para vocês verem acaba melhor com essa luz fica atrapalhando ó ó pode ver com a capa tá bem bonita a lombadinha sai aquele padrão da panina de Jujutsu e aqui a parte de trás do mangá vamos ver como sempre a encadenação dele tá bem feita tá bem legal ó e agora ficou sem saber a cor print né então primeiro lugar que veio foi Jujutsu Kaisen também e vamos agora para o segundo pacotinho que está aqui que saiu mais pré-venda né Vitor você falou que você não compra pré-venda falei não compro mas agora eu tô já que o sai da panina deu uma melhorada você pode falar o que quiser mas deu uma melhoradinha tá eu tô tendo mais atraso de mangás só o Dandanda que deu aquele problema se eu comprei em janeiro e tô pegando agora pré-venda tá e vamos ver o que veio aqui o primeiro mangá que veio foi opa vou tirar aqui foi o Sakamoto 10 volume 3 tô gostando bastante Sakamoto Sakamoto ele é bimestral então para mim tá muito de boa para pegar já que sai de dois dois meses então não atrapalha meu bolso nem nada e é o mangá que eu achei muito mas muito divertido pessoal então eu tô gostando bastante de pegar o Sakamoto 10 ó aqui a capa dele cada capa do seu Sakamoto é uma mais bonita que a outra né aqui ó uma linha para de trás dele vamos ver que vem dentro dele aqui ó ao Sakamoto aqui bem legal né então veio o Sakamoto 10 volume 3 e também veio o último desse pacotinho veio o Spy Family volume 10 esse mangá que a gente ama né a gente eu falo porque todo mundo gosta muito de Spy Family e meu Spy Family é perfeito gente é muito bom o teve o anime não ganhou o melhor o melhor anime de 2022 né porque tem muito anime bom então vai ser difícil de Spy Family mas o anime que eu que eu que não assisto gostei tá assisti alguns episódios gostei pretendo assistir ele inteiro um dia um dia não agora né porque ele tem que arrumar tempo assistir anime com a capa dele bem bonita aqui a lombada a de trás né aqui a infância do a gente você quer ó que bonito nossa olha é uma página colorida muito bonita é fita a Anny aqui era a Spy Family confira também no anime colocar até aqui na página colorida falando anime aqui é o Lloyd tá é o Lloyd quando ela pequena então tá aqui ó Spy Family volume 10 ele está aqui já vou ler também e veio esses três mangás no pacote tá bom então eles aqui foram as primeiras compras que chegaram da semana do consumidor vai chegar mais coisas ainda tá mas eu vou trocar de câmera vou falar para vocês o que esperar ainda do que eu peguei tá então bora lá então pessoal vocês viram os mangás que eu comprei na Panini tá chegando as pré-vendas decidi mostrar essas três pré-vendas por quê porque eu comprei pré-venda na Panini e vai chegar ainda acho que mais uns 10 mangás só que esses 10 mangás conforme fosse chegando eu vou gravar um vídeo só vou mostrar para vocês que eu precisava fazer esse vídeo para falar sobre a semana do consumidor mais uma vez porque hoje é quarta-feira e eu ainda não comprei nada na Amazon ainda não comprei nada na Amazon eu vou ver se eu vou pegar alguma coisa lá na Panini eu não sei se eu pegar mais alguma coisa lá esse mês eu vou ver se tem alguma coisa que me interesse tipo na hora de aluguel preciso pegar na hora de aluguel então já tenho que pegar eu tenho que fazer vou ter que fazer outra compra na Panini de novo mas tá bom tá mas vocês viram né veio Jujutsu Kaisen que esse arco tá incrível 21 gente o arco que está Jujutsu Kaisen está muito legal veio Sakamoto 10 volume 3 que é fantástico né é muito engraçado eu gosto muito Sakamoto é um personagem muito carismático e também veio o Spy Family volume 10 que esse daqui eu gosto de mais finalmente tem 10 volumes ela tá aqui ó 10 décimo volume já do do Spy Family né agora vou poder ler ele é o Twilight quando ele era pequeno e foram essas compras a gente tem mais coisa para chegar vai chegar mais mangás provavelmente vou pegar ainda alguma coisa na Amazon e lembre-se que sexta-feira agora tem a promoção do tem uma promoção no Instagram lá que eu esqueci o que é agora tá do Black Clover meu né embora tá perto Black Clover 29 tem até 22 sai sexta-feira agora a o ganhador da promoção tá bom espero que vocês tenham gostado desse unboxing foi um unboxing mais rápido só para mostrar para vocês que eu tô pegando coisas na semana do consumidor fiz uma compra grande na Panini e agora só vou pegar o que realmente preciso e os lançamentos para poder fazer review para vocês tá bom obrigado pessoal tá passando o nome dos membros aí para que agradeço bastante muito obrigado porque acompanhou até aqui valeu e fui e 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